Bem-vindo, Câncer, obrigado por ouvir sua leitura de 23 de julho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. A conjunção de seu regente, a lua, com o sol, atua como um grande professor em sua vida neste momento. Preocupado com uma certa situação de estabilidade sentimental, canceriano, talvez você esteja parando de fazer as coisas que uma vez trouxeram essa pessoa para o seu lado e está negligenciando isso. Ele se torna você novamente, sensível e fiel a si mesmo, e você verá como a vida sorrirá para você novamente. Seu otimismo e entusiasmo interior, juntamente com as boas perspectivas que você está recebendo, o ajudarão a entender melhor o que você deve fazer e o que deve evitar. Para não complicar desnecessariamente sua vida. Faça uma pausa hoje e guarde sua lista de a fazer. Você pode achar que sua mente está confusa demais para ser eficaz, então o segredo é não forçar coisas que não querem se mover. Você ficará muito melhor se passar o dia alugando filmes e se acomodando no sofá com alguém que ama. Mergulhe em um mundo de fantasia e mantenha as coisas leves e fracas. Este não é o momento para seriedade ou restrição. Você terá contato fácil com pessoas fascinantes. Há algo novo no ar. Essa atmosfera agradável equilibra seu coração e aumenta sua motivação para seguir em frente. Tudo sorri para você, divirta-se. Hoje, você está motivado e está fazendo os esforços necessários para ser eficaz. Você mostra rigor absoluto. Ao fazer isso, você sabe que tem tudo a ganhar e está jogando o jogo enquanto mantém um sorriso. Neste sábado, o sol sai de câncer e entra em leão. Lembre-se de desejar aos seus entes queridos um feliz aniversário com este sinal. Você está aprofundando os novos desejos de sua vida amorosa hoje. As influências planetárias o impuam para o romance, a paixão e o lado glamouroso do seu relacionamento. Você aceita seus desejos e se enfeita com a isca da sedução. Seus objetivos serão cumpridos. A carta Mundo indica que sua sede de sucesso será finalmente satisfeita. Você desfrutará do fruto de seus esforços. Seus sonhos serão realizados, enchendo assim de felicidade absoluta, contentamento e entusiasmo. O período à sua frente sinaliza o início de um capítulo muito promissor em sua vida. As coisas vão correr tão bem que muitas vezes você sentirá que está vivendo em um sonho e ainda assim tudo será real. Em breve você fará uma viagem que o ajudará a descomprimir e recarregar as baterias. Você está em um ponto crucial em sua vida profissional e financeira. Você terá que considerar cuidadosamente todos os aspectos da situação e tomar uma decisão importante sobre seu futuro. Você está bem ciente do fato de que precisa começar de novo em sua carreira e encontrar uma ocupação que também seja financeiramente mais recompensadora do que a atual, mas se sente pessimista e intimidado pelo futuro. Você está se apegando ao passado e ao presente, e isso o impede de perseguir suas ambições. Você terá que superar suas inseguranças e colocar um fim definitivo em uma parceria que está atrapalhando seu progresso pessoal. Você pode não estar no clima mais social hoje, querido câncer, pois a lua continua sua jornada através de gêmeos e do setor de seu mapa que governa o subconsciente. Você valorizará sua privacidade ao navegar por pensamentos e emoções profundas, especialmente se estiver lidando com algum drama pessoal recentemente. Felizmente, você terá a chance de estabelecer limites enquanto se concentra em pessoas e situações que parecem autênticas para você, graças a uma doce conexão entre Mercúrio e Júpiter. Essas vibrações também são ótimas para implementar novos limites de gastos, pois você estará ansioso para economizar para o futuro o que merece. Sua visão de um problema é expansiva hoje, querido câncer, e com uma perspectiva mais ampla, os detalhes de seus planos parecem se encaixar. O trigo no Mercúrio-Júpiter de hoje favorece a apresentação de suas ideias ou a demonstração de seus talentos. Também é forte para negociações e para chegar a acordos ou situações mutuamente benéficas. Ideias para impulsionar negócios, renda ou sua reputação podem decolar. A resolução de problemas é aprimorada, principalmente em relação à carreira, reputação, finanças e outras questões práticas ou mecânicas. Com mais fé em suas habilidades e em seu valor agora, pode ser um excelente momento para atrair experiências positivas. A necessidade de mais significado no que você faz é poderosa agora. Você pode achar relativamente fácil ficar absorto em seus interesses e projetos pessoais agora, e talvez esteja até inclinado a recuar para eles. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte A notícia é favorável se alguém lhe deve dinheiro, ou se você está esperando um pagamento, um cheque ou alguma pensão. É um bom dia para organizar seus trabalhos, escrever cartas para solicitar créditos. Hoje você pode estar preocupado em colocar seus assuntos financeiros em ordem, o que pode incluir pagar seu cartão de crédito ou reduzir uma grande hipoteca. Você pode estar gastando demais ultimamente, não é ruim analisar essas questões. Tente se concentrar e chegar a um orçamento realista. Então se esforce para cumpri-lo. Você pode precisar conter as compras por impulso, mas você vai. Você pode sentir uma certa tensão emanando de seus colegas hoje. Isso se deve à influência nefasta de Júpiter chegando na quarta casa e trazendo em seu rastro um clima propício ao ciúme. Um mau entendimento após um evento ocorrido há poucos dias pode estar na origem desse clima sombrio. Tente explicar a situação com calma para expor seu ponto de vista e mostrar compreensão pela relutância expressa por alguns. Prepare-se para receber um presente inesperado de alguém próximo a você. O dia especialmente bom no que diz respeito ao seu OB colegas e superiores no local de trabalho serão especialmente prestativos e solidários. Isso irá ajudá-lo a terminar todo o seu trabalho a tempo e você pode agendar algum tempo de festa à noite. Números da sorte Seus números da sorte para 23 de julho são 25, 3, 20, 33, 2, 11 Amor diário Abra seu coração Expresse-se livremente e com toda a sinceridade do mundo. Suas palavras serão apreciadas e você poderá desfrutar de um toque de intimidade que aumentará os laços emocionais existentes em seu relacionamento atual. O amor requer aquele toque pessoal que você sabe dar. Você é sociável por natureza e hoje quer desfrutar da companhia de outras pessoas e se divertir. Sua aparência o preocupa demais porque você quer causar uma boa impressão em seu parceiro ou futuro parceiro. Não se preocupe, você vai ficar linda. Você será o centro das atenções esta noite, fortalecendo os laços que o unem com seus amigos. DIVIRTA-SE Em um relacionamento, sua paciência pode ficar tensa, sob a influência da lua. Alguns conflitos transitórios podem surgir. Certifique-se de colocar os pratos pequenos nos grandes e mantenha o controle de suas emoções. Seu parceiro vai agradecer. Solteiros, encontros inesperados podem surgir, especialmente para o primeiro decanato. Mesmo que o encanto não funcione imediatamente, reserve um tempo para descobrir o outro. Com certeza você vai se surpreender positivamente. Você pode sentir que seus pés estão queimando enquanto corre o mais rápido possível em cima do sol. Hoje, enquanto o mercúrio mental gira como um patinador no gelo sobre os lagos do seu signo do zodíaco, ele encontrará um cavaleiro arrojado no horizonte Júpiter, o planeta dos milagres e da expansão agora estufando o peito em sua décima casa solar de conquistas. Por mais que isso possa inflar instantaneamente seus pensamentos sobre a glória profissional, seria sensato verificar com seu primeiro e único e compartilhar os grandes sonhos que você possui. Se você estiver sendo muito alto e todo-poderoso, eles o aterrarão, mas fornecerão um toque reconfortante. No trabalho Tenha sempre em mente o tempo de sua vida que você passa longe de casa em uma atividade de trabalho. Se ao final de sua jornada de trabalho você experimenta uma sensação de realização, é sinal de que está fazendo algo útil, e essa percepção lhe agrada muito. Se, por outro lado, você não gosta do seu trabalho, pense em trocá-lo pelo que você realmente gosta e satisfaz. Aproveite a energia criativa que flutua no ar. Certifique-se de ter suas mãos em movimento e sua imaginação em ação para algo divertido e artístico. Se você começar a duvidar do seu trabalho, poderá cair rapidamente em uma espiral interminável de bloqueio criativo. Não deixe isso acontecer. Crie sem julgar permanentemente a qualidade do produto do seu trabalho. Sinta-se à vontade para se abrir e explorar. É um dia ideal para progredir em sua vida material e profissional. Você pode encontrar uma nova fonte de renda para garantir melhor seu futuro, a menos que faça algo que já possui mais lucrativo. Você sente mudanças que são quase imperceptíveis para os outros. Sua grande intuição permite que você veja as coisas acontecerem bem antes de qualquer outra pessoa. É por isso que contamos com o seu senso de antecipação. Você sente que seu valor profissional está aumentando, câncer. Felizmente, você é considerado de alto nível com o que quer que faça para viver, pois Mercúrio em Leão faz Trígono com Júpiter em Ares. A energia ousada e ardente do Trígono implica que você é simplesmente inesquecível em um espaço profissional, então você deve ser recompensado por isso. Como Júpiter está expandindo seu legado profissional, você pode se tornar conhecido por uma conquista ou contribuição profissional durante o Trígono. Como resultado de seu sucesso, você pode falar sobre oportunidades potenciais para trazer mais dinheiro. Saúde. É hora de começar a pensar na possibilidade de uma mudança no tratamento, no médico ou na clínica se você não se sentir satisfeito com a forma como estão tratando você agora. Sua saúde não é um jogo e você deve priorizar este aspecto tão importante da sua vida. Este será um bom dia para sair na quadra. Sua confiança e senso de humor vão realmente atrair a atenção. Se você está tentando impressionar romanticamente alguém ou entrar em contato com alguém por motivos profissionais ou pessoais, é um momento de sorte para você. Você ficará mais inspirado para deixar sua marca no mundo. Do lado da saúde, hoje você se beneficia de uma situação astral ideal que lhe oferece serenidade e vitalidade. Aproveite esta oportunidade para se manter ativo, se não o fizer, e para levá-lo ao próximo nível, se já estiver acostumado a passos curtos matinais e exercícios de fortalecimento muscular. No entanto, reserve um tempo para descansar e não multiplique as sessões em detrimento de sua vida familiar, pessoal ou de amizade. Como se costuma dizer, um lugar para tudo e tudo em seu lugar. Por um longo tempo você tem ignorado sua voz interior que o está incitando a entrar no ritmo de uma vida saudável. Mas hoje, você honrará sua intuição e sempre soube a coisa certa a fazer. Você pode se analisar holisticamente, pois ignorar mais não é sua agenda hoje. Atenha-se a sua voz e planeje uma rotina de exercícios viável. Família e amigos Os nativos no início do mês correm o risco de vivenciar um episódio doloroso nas relações mantidas com seu séquito mais próximo. De fato, a chegada de Marte na quarta casa traz um clima de tensão e suspeita do qual você terá dificuldade em se livrar. Não ceda à raiva e prefira dar um passo para trás se sentir que seus amigos ou familiares estão culpando você. Ouça seu coração e não deixe suas emoções tomarem conta de você, ou você enfrentará a culpa implacável nas próximas semanas. Sua beleza será fixada nos olhos de todos os espectadores quase. Será uma boa chance de encontrar seu ex e machucá-lo. Mas tome cuidado para não voltar para eles. Afinal o passado deve permanecer no passado. Um de seus amigos pode precisar de sua ajuda na vida amorosa, mas não se esqueça de cuidar da sua. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! E aí E aí E aí E aí